Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Galera, estamos aqui no Osasco Plaza Shopping, é rapaziada, que bacana né, muito legal, estamos aqui no encontro Clube Amigos do Opala, olha só que bacana, então vamos estar olhando as carangas aí, os opalão, tem uns 4, 5 carros diferentes aqui, e vamos olhar também né galera, mas o principal aqui são os opalas, é o encontro dos opalas, é diferente esse vídeo né, nunca trouxe um vídeo assim específico, só de um carro né, mas eu creio que vai ser bem legal aí, tem vários opalas, caravanas diferenciadas, e logo logo também a gente vai ter um encontro do Astra, vai ter bastante coisa legal aí galera, então vamos aproveitar, dar uma olhadinha nas carangas aí, não esquece de dar aquele like, compartilhar o vídeo, comentar aí para dar engajamento no canal, ajudar a gente cada vez crescer mais, e divulgar essa paixão né galera, que é os encontros de carros, é algo muito bacana, tem crescido bastante né, encontros de carros antigos, então ajude aí a divulgar, mande nos grupos, para estar dando essa força aí, para cada vez mais a gente estar propagando algo legal né, algo diferenciado, que é o encontro dos carros né, tá bom galera, bora lá, ah, não esqueça que nosso canal, ele está relacionado a miniaturas e carros, então tem várias miniaturas aí, coleções, lojas de miniatura, tem vários encontros de carros, tem também, visite a nossa playlist, tem bastante coisa na nossa playlist, de projetos de carro, tem bastante coisa legal galera, então se você curte, faz um tour aí no canal, você que é novo, tem bastante coisa legal, bora lá, ver essas belas máquinas, antes a gente está mostrando os Opalas, olha só o que tem aqui, um cadetão conversível, e um chevette, vamos dar uma olhadinha neles? Rapaziada, zerado cadete, muito top, olha os Opalão aqui, olha, que legal, esse é show hein, está vendendo hein, olha só, que top, o que legal, não, responde. Ó, você viu onde tá o escapamento ali? Ali tá na maldade, hein? Top, né, galera? O opalão ali com full tech, diplomata. Olha isso aqui que legal também. Top, né, galera? Essa cor, né? 4.1. Olha uma caravan aqui. De época, o vidro vasculante, olha que legal. Para quem não sabe, aqui fica o lugar do tanque de combustível. Bonitão, né, galera? Olha esse daqui também, que chonco. Top, o banco de tecido, né, galera? Isso aí não tem mais, não. E aqui a gente tem uma bolsana, né? Acho que é isso o nome. Não lembro agora, galera. Mas olha só que lindona. É uma Deluxo, né? Deluxo que chama, né? Acho que é bolsana, acho que é isso o nome. Não lembro, galera. Quem souber, deixe nos comentários aí. Bem feitinha, rebaixada. E aqui a gente tem um ômega e um corcel, ó. Tem um corcel. Bacana, né, galera? Cara, esse tecido do ômega também não tem igual, né, galera? Era muito conforto nessa época, né? Começo dos anos 90, 80. Muito top. E aqui a gente tem mais caravãs. Olha só que legal. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tem uma caranga bem diferente aqui, olha só que legal rapaziada, bem na entrada aqui do evento Tá um Volvo pessoal, olha só que bacana, deve ser dos anos 60 esse aqui né? E tem uma miniatura lá, que bacana né? E aqui vamos finalizando mostrando os Opalas aqui, olha que legal Música 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 Música